Ok. Tony vai a capa em pronto. Tony vai a capa em pronto. Puto, eu sou o boi e o gajo vai levar. Meu Deus. Eu sou o marco. Eu sou o marco da relação. Eu estou com o disco feminino e tal. Meu Deus Ariel, para de ser estranho. Olha ele para ti. Eu estava a entrar então eu não consegui ver. Ele fez o imópe daquele do Ligar, estás a ver? Não tenho o número dele. Tony, tens de me dar o teu número Tony. Se marcamos um encontro romântico assim logo a noite. Que tal? Até hoje. Ariel, estou de bugado Ariel. Ok, eu fico com o grappler, tu com o Scar? Não, podes ficar com o teu, eu fico com o tambor. Mas, ok, eu posso ficar com o Scar. Eu posso ficar com o Scar, se não tiver o tambor fico com o Scar. Por isso, eu levo a Scar. Não, tu leves-me a Scar. Ok. Eu vou vir para aqui, maldita. Aqui é o melhor sitio para mim. O melhor sitio é o Shark. Para mandar para um tapé, veste. Ok, eu vou para aqui. Eu vou para o Shark. Se paramos, depois nos encontramos na agência. O Tony já saiu. E a maldita, estamos a fazer dupla squad. O Tony. Eu não sei. Eu acho que ele quitou. Eu acho que o Tony quitou. Eu acho que ele não queria estar a jogar com o Norte. Estou seguramente para aparecer em um vídeo. Estás a ver? O Tony vai ficar com o Norte. Eu também. Olha, esta picareta aqui, ele é reativa. Tipo, ele vai ficar confundido. Eu não tenho alteração. Eu não tenho alteração. Eu já disse que ele não tem. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Eu acho que é. Eu tenho Billy Bounce. Calma. Este gajo. Eu vou ligar este gajo. Está demorado, gente. Eu vou. Eu vou usar aqui a Umbrella. Ou o Kingsman a Umbrella. Empresta-me a sua Umbrella. Não. Empresta-me. Eu quero que eu vágem de uma picartada. Eu quero que eu vágem de uma picartada. Bate-me. 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 Ok, bora. Eu vou para o Shark. Tu vais para aquele sitio que tu gostas de ir. É o melhor sitio, velho. Segundo, terceiro, quarto... O melhor sitio é o Shark. Não, mas agora tipo... O melhor sitio para a Umbrella é a fábrica de caixas. Olha, é assim. Ele está a ver. O Tony Quitou já. É só o que não aparecer no vídeo. E quando eu marco a tua ponta não se marca? Quando eu marco a tua ponta não se marca? Sim. E quando eu marco a tua ponta não se marca? Quando eu marco a tua ponta não se marca? Sim. Eu sei. Eu vi. Ariel, qual é a de sexta? Está a ver um raspa aqui? Que há pouco tempo... Não sei. Estou a ver aquela marco aqui. Ah, viram? Uma squad comigo. Ah, mas não. Ariel... A pior parte é que sempre que eu começo a gravar... Isto é verdade. Sempre que eu começo a gravar... Ou quase sempre... Eu morro. É a menos verdade. Sempre ou quase sempre que eu começo a gravar. Tu nunca fazes wind quando gravas. Exceto desta vez porque tens um propelé contigo chamado Vial. Não. Eu ia... Ah, porque sabe que isto é um bug alcanor. Está-se bem. Tipo... É sempre que eu faço... Sempre que eu faço... Sempre que eu faço gravar... Os lugares estão lá em baixo. Por isso eu tenho que ir para cá. Altinha, eu quero nem ver uma muda para a Sky. Eu vou muito para a Sky. Ariel, está a descargação. Não ia até aqui. Tipo... Espero que levas isso. Então aparentemente... Dá o Shakedown. Tem um. Não, não é muito bom. Né? Olha lá, olha o maluco. Vengan. Pernaz. 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 Nooooo. Dois demais para a Byrona. Pernaz. Estãoligados para a Byrona. Um ataque, um ataque Ariel, o que? Como é que... O que estás a cuidar comigo? Ariel? Tomada já não. Parece que vai ser só os explosivos. Isto é, nós vamos conseguir salvar o Ariel, não é? Tá, então. Ok... Estamos nos solamente devendo para fazer este Garne? Um ataque, hey... Tá aqui, vai. Vamos fazer o segundo o segundo o segundo. Vamos tentar. A gente vai me derrubar aqui... ...e história. O segundo o segundo o segundo o segundo o segundo. Estava a ver no caso, não Não deu acesso a tudo Só dar o Ok, perdi boa vida Ok, o ariel também descrentou isto aqui, vai ser all fraud Ok, nós não temos shield. Ok, nós estamos bem maus do outro. Agora podemos conseguir ir para a agência, mas não vou a agência. Agora é a vez para ir a agência. E o amigo dos outros gatos também deve ter a agência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, então o real são todos os gatos. Vamos lá. Estamos aqui com um gato chamado Mega Killer. O gato também já não está a jogar. A network deve ter eles abaixo. Ok, eles já não estão a jogar mais. Então... Que bosta, né? Tipo, eu não levo para assistir os dinos de novo. Praticamente é isso. Eu estou sem vida. Vamos lá. Pronto, mata-me mais vamos. Tentar não morrer. Os gatos que eu matei ainda há bocado. Os gatos eram bybots. Os gatos são por aqui. Vamos lá. 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 Espeço. Espero que isto não aconteça. O que acontece? Ah, esta já não existe cura Isto aqui dá para... Cura? Epá, não é cura, mas dá para ter cura com isto, ou seja, não tem mal nenhum É top Acho que não vale a pena usar, não? Tipo 5 de vida Tipo 5 de vida, não vale a pena Ok, cura, cura, cura Muito bom Isto aqui não vou dar a cura, mas falta Ah, onde é que está a levar o... B Sim, mas eu tenho uma missão para fazer com a Umbrella, mas eu não vou fazer porque... Tipo é assim meio bosta Meio bosta ainda Eu acho que se eu tivesse tomado minis, tipo... Se eu tivesse tomado minis... Eu tinha... Estava a 70 Eu malto agora acho que... Quando nós estamos a jogar solo... E duas... Nós calhamos com bots, tipo se nós jogarmos mal calhamos com bots Mas agora acho que a squad já não é entre o que acontece Porque ainda não tem falta de habilidade Mas como o Tony Vaz Que é... Estou gastando a Ticlos, está ainda a bocado Vai ver se não é igual Vou ativista aqui porque ainda acho que tem que tomar Banda rajado Então, vamos fazer assim Vou tomar o... Mini Mini não O Pinguim não Ele também pego desculpa a malta que não tiverem que encontrar isso em muitos casos Mas também não tem culpa disso, né Já encontrei 3 vezes, eram todos prontos Mas então não eram bots Eu jogava, né Mas... Era meio que antes Mas ok Vamos pegar o Choppa Vamos embora Onde é que deixei meu Choppa? Oh senhora Aparece que tinha uma missão daqui de 10 de pulmão Mas eu já não tenho Um... equal Um... Acho que tem uma choppa Ok... Curva o twist Eu faço ainda Vamos lá Hypo... Eu vou encontrar Você pode arrancar Vamos jogar Eu acho que com tático nós não precisamos de base MG para perceber. Tipo, às vezes é bom mas eu não vou lá. Isto também dá para dar deus. Porque é melhor ter tipo mais vida e ter algumas armas. Espera, o quê? Oi Bernardo, queres ver? Oh André, quem sabe o que é que me aconteceu? É, bora jogar duas. Eu estava a fazer só o Squatch, já tinha 3 kills. Tinha um luto mesmo bem bom. Entrei no helicóptero e morri do meio de nada. O quê? Já, eu tenho um vídeo para comprovar isso. Eu ainda estou a gravar, por isso este vídeo aqui vai ser para o meu canal, está-se bem? Já, mas agora está em corte, já. Eu estava a jogar com o Ariel, mas agora acho que ele teve um problema então fiquei só o Squatch. Olha, desculpem, eu ainda não vi os teus vídeos, peço imensa desculpa que acho que eu vejo. Não tem mal, tem mal André. Não, não, não é preciso. Os vídeos que eu fiz até agora foram diferentes. Eu vou ver depois. Tipo, foram mais de creative essas cenas. Ainda não foram... Sim, deixa eu ver aqui. Parkour sem saltar. Win a Souls. Quase Win a Souls. Parcour de 5000 níveis. Quase, já. Eu vou ver isso, ok? Está-se bem, está-se bem. Mas não é... Oh André, não é preciso ver. Tipo, se não tiveres tempo, não vejo. Além disso, estes vídeos aí são bem grandes. Por isso. Por isso. E olha... E olha... Puto, eu neste meu canal, num número qualquer eu tenho que me inscrever aí ao teu. Está-se bem? Ah, fixe, ok. É sim. Eu preciso receber uma notificação e acho que o teu canal depois fica maior quando outros canais se inscrevem ao teu. Comendo a notificação disso. É, ok. Ah, sabes... Olha, o Gabi está-me a convidar. Vamos jogar... Olha, vamos jogar... Ah... Ah... Trio Scots. Olha, é que veio. Porque como vai jogar pior, dá-te. Aí já temos mais botes. Está bem? É? Puto, ah... Tu tens jogado Souls às vezes? Não, já não jogo muito Souls. Olha, vamos para a Agency que eu preciso... Eu preciso dar a Ana Engage, se não te importas. É uma Ana Agency, está-se bem. Eu fiz isso a bocado. Ok. Já acabaste o desafio todo? Desafio. Ah... De dar dano na agência. Ah, já. Eu matei dois gais. Como... Poderíamos fazer Team Rumble. Ah, já boa. Eu estou 732 em 1.000 jogos. Já, mas eu tenho que só... Eu vou convidar também ele. Adorei. Eu vou transformar. E acho... Olha... Olha... Quando são Souls... Quando eu jogo Souls... Os gais são bem voltezinhos. Simplesmente eu... Eu... Joguei. Ah, mas temos de jogar depois... Duas para o meu canal. Ok, tá. Mas eu tenho feito boé... Eu tenho feito boé... Boé winds em Souls. Os gais são boé bots. Não, 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 não. Eu tenho um vídeo aqui que vou... Ganhar mais... Meus. Espera aí. Vou matar aqui um gais. Não, não, não. Não, não. Gaste a sua, André. Gaste a sua, André. Vou matar. Batei. Ok, ande cá, ande cá. Ok, ande cá, ande cá. Começam-me a apanhar aqui o outro. Não está a apanhar. Porque assim... Ah não, eu perdi isso. Ele vem aí. Só os lugares ficou bem assurdo. Ia, peraí. Shhh, 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 shhh. Depois vem aí... Que te revives, oh. Queres que eu te dê alguma arma? Não, não. Eu já tenho a tática. Ok. Ah, há uma M4 verde lá. Só não tem aqui as balas. Eu acho que tenho balas, M4. Estava a retargar as balas. Ok, set. Ok, precisamos encontrar o Midis e não estar aqui. O Careca matou. Deve aceitar as baladas. V-vou a alguém. É que a ligaureure Tem que... Comentei? Estava na mão para o roteiro. Cicaste com o tambor? Paraí. Ahm. A ligaureure é. O que é que lembra? Ui matei, matei muito. Matei muito. Era um gajo com minigun. Eu o matei muito. Vou apanhar minigun. O que é que eu faço? Recarregue-me. Fusca-se. Ok, ok. Como vais te ver aqui? O que é que vais te ver aqui? O que é que vais te ver aqui? Não é ele mais. O Ian é um gajo a ser revivido. Tô aqui na van. Os gajos estão os dois a sor, puto. Ah pá, um já roubou aquilo. Há aqui dois gajos. Foi outro que me matou. Constrói se tiveres material. Ok, ok. O que é? Estou bem. Agora apanhei esse material. E só vem dar res, por favor. Ok. Ok. Só uma coisa. Há boas pessoas que dizem res, não sei porquê. Eu não digo. Só mandem um cinto de tal lugar. Um cinto de tal lugar. Um cinto de tal lugar. Olha, tens algo para mim, por favor. Não, não sei que tens aí. Ok, isto aqui é preciso. Ah, por aí. É certo. Parece que nunca havia aqui a agência. Obrigado. Como é que é possível? Oh, pessoal. Um roque. Vamos para o roque. Vamos para o roque. Vamos para o roque. Estão aqui minhas. Estão aqui minhas. Estão aqui minhas. Um dos. Ahm. Está aqui balas. Minhas. Não é ligado a dia a galera. Andréa nada. O que está ligado, mas já está muito lá no trinecove. Compre só os mato. Pera aí, devias vir aqui. Acho que não, mas se tiveres o keycard diz, por favor. Se não vai ter que estar aqui ao pé de mim. Estão ali em cima? Estão ali em cima as gás? Fosca-se, em baixo. Tem um gás. Até a minigun, o gás tinha o keycard, perfeito. Eu tenho keycard aqui. Ok, então bora, bora. Onde é que fica o cofre aqui? Destruí todos os alarmes. Tome isto. Tome isto. Tome isto. Ok, ok. Vou guardar, vou guardar. Vou levar minis, vou levar minis. Como eu tenho tática, onde é que nas minis? Eu levei, eu tenho aqui 2 minis. Sheldon também? Já, 2 minis e o Sheldon. Ou deixa-me levar os minis. As bandagens. As bandagens. As bandagens. O que bandagens, não é? É importante também. Vou querer levar o Sheldon. É melhor o Sheldon. É melhor o Sheldon. Eu matei 5. Não derrou bem nada. Olha, o Gabi está-me a convidar. Espera aí. Ah, mas ele está no coiso. O Gabi está no coiso. O Gabi está no coiso. O que é? O Gabi está no coiso. Vou levar ali nas Baiacuras com gás de lixo. É só uma lixo. Não dá-te nada. O que é que são Baiacuras? Que peixe é esse? É o Epic ou... Há o verde? E tu tens um tambor? Não tens um tambor não. Não, não tenho. Não tens um tambor? Estou com o tambor. Fá descober. Quem é que foi o gajo que ficou com o tambor? Foi um Incomensurável Cartino. Um Incomensurável Cartino. Muito bem. A vez uma ali fulish person. Aqui acho que não. Está cheio de baús. Olha só isso. Aqui cheio de a Monvox. Esse tipo de AWX XP. Eu sei. Acho que chegar ao nível de 300 vai ser impossível. Por nada. Espera aí. Espera aí. Deixa-me abrir uma senda, por favor. Deixa-me ir. Não abres este baú. Deixa-me ir de Enchantment. Obrigado, velho. Esquece, mano. Espera aí. Deixa-me ir transformar, por favor. E depois eu abro o baú. Eu tenho um desafio disso. Obrigado, André. Já vou aí. Já vou aí. Eu já estou a levar 5. Eu vou agora. Não vou. Vou aí. São dois. Que louco. Não vai não é não é não. Não me morre. Tá aí. Ai é. Tática Lendária. Perfeito. Aqui, medkit. Onde é que está a luz tu vai? Tá aí. Eu preciso levar os minis. Vou levar 5. Oh, aqui tu me ajudou. Já, tu mataste quantos? 4 ou 3. Eu matei 6. Olha, eu não encontrei quase o gajo. Eu sei que lá o início é aquele cigano. Ui, ia-me... Ia-me... Há aqui um gajo de atacar. Não, não. Há aqui minas. Não, minas. Não, minas. Não, minas. Ah, eu percebi minas. Andrei, bora, bora. Ok, só uma coisa. Rápido ou rápido? Ai, não está bem. Ai, oh. És tu que estás com o helicóptero? Já, sim, sim. Deixe o helicóptero. Tomei, não é? Ah, fui a praia. Estou indo por lá. Ech, eu não entro. Eu tenho que tirar o deficiador da minha dorada. Posso tirar o pocket? Eu dei sentenções lá. Eu botei aqui, em baixo. O cara deve estar bom intervalo. O gajo tem roquete lendária, não é possível. E Scar? O que é Scar? Aí está demasiado bom para ser guardado. É isso que eu estou a dizer, André. Nós temos que fazer o win. Temos bem que fazer o win. Ok, eu vou levar aqui mais minas. Se não fizermos... Eu vou tirar as minas aqui. O gajo ali ao fundo. O gajo atrás, vou morrer. Era demasiado bom para ser guardado, realmente. Não sei alguma. Tem que ir alguma SMG aqui. SMG? Não sei. Eita... Eita... O que é bom? Há aqui uma... Uma minigun do Brutus. É. Conta com a SMG. E ao leva. Ah, não. Não conta com a SMG. Tem ali vagas. Ali. Quem me dera que aquilo tivesse acertado. Lá dentro. Olha. Vamos usar isto. O que é o gajo ali a Roma? Não atira. O que é o gajo ali? O que é? Matei. Agora tinha uma pampa épica, Zan. Estou. Estou alete de calendário. Bora, bora, bora. Peraí, quando é o gajo, velho? Esse aqui é um gajo vindo de 40. É um gajo. Boa! Aquele gajo é careca. Ui, há aqui um. Preciso fazer aqui uma cacena, por favor. Peraí. Peraí. Quando nos bazuca... Pega a sua, sua, sua. Pega a sua, sua. Pega a sua em cima. Peraí. Matei. Também matei um, eu. Preciso de Mate Kit. Boa. Tens outro Mate Kit para eu usar? Tenho, tenho aqui dois. Ok, boa. Já fiz o kit aqui, não? Thanks. E reedita, por favor. Obrigado. Não. Isto aqui é muito, isto aqui é demasiado coisa para ser verdade. Esquece-se. Ah putz, somos nós em mais sete. Eu, tem-se... Eu tenho uma... Não, não é. Não, não é. Não, não é. Eu tenho 1000 litros, não é. Você está fazendo um bocete? Eu já tenho. Eu tenho. Tendo, é. Tendo, é. Eu tenho aqui outro drop, Ander, por favor. Yeah. Cuidado porque os gajos devem estar à espera de nós irmos lá. Eu estou 999 de... de tudo menos pedra. É, eu tenho aqui, guys. Não, não é. É long-spad, perfeito. Se tu queres... Eu tenho aqui um long-spad, só esquece. Ok. Ah, quase não. Vou perguntar se tu queres levar mais long-spad. Tenho também. Ah, boa. Então, em casos críticos, usamos. Hum, graças. Ei, não. Ciganos. O gajos aqui. Não é possível. Matei. Fosca-se. Ainda tem que ter mandado um novo golpe. E tu és boia surdo aí. Espera aí. Deixa-me usar aqui o medkit. Sabes que estou vendo. Não sei nada. Eu sei, eu sei. Eu sei. É só para me concentrar. Ah, concentrar-se a usar medkit? Concentrar-se para... Ah, e silencio. Ah, mas eu acho que está aqui na agenda. Espera aí que eu me esperei lá. Mais... Nós em mais 5 e eu tenho mais um long-spad. Dei 31 nele. Mais outro. Tomar outro shield. Outro shield. Nem por 2 de vida. Um gajo que vem de lado. Foda-se. 2 de vida. Não sei aquele gajo ali na... Foi, o BZ. Launch. Chega a mão. Veja ali. Foda-se. Morri. Finalmente morri, nem? Não sei. Deu merda. Ok. Malta, espero que tenha gostado deste vídeo. Nós quase que fizemos o IN. Zumba qualquer. E nós vemos-nos para a próxima. Tchau.